Qual é o melhor jogo de terror assimétrico? Há tempos o pessoal discute se tem, ou não, algum jogo do gênero que supera o DBD. E eu acho que eu encontrei a forma científica perfeita pra gente medir isso, através das avaliações da XIM. Eu criei um sistema que leva em conta cada avaliação multiplicada por um valor X relacionada com a porcentagem de cada game. Mas aí eu joguei tudo no lixo, pois ia demorar 5 dias pra eu explicar pra vocês a ordem da lista. Então vamos na base do olhômetro. No décimo lugar, com 7 mil avaliações e 64% de aprovação dos jogadores, nós temos o falecido VHS. Ele era um jogo assimétrico de terror com muito neon, brilho e glitter com a maior vibe dos anos 80, Stranger Things, Goonies e etc. Literalmente é isso aí que tá escrito no roteiro. Os desenvolvedores do VHS, eles queriam fazer um jogo que corrija os problemas do Dead by Daylight. E isso aí criou interesse enorme em torno do game. E se eu te disser que o maior problema do jogo não foi nem fazer jus às expectativas gigantes que eles mesmos criaram. Você não ia acreditar. Olha, um pessoal hackeou os servidores do jogo, atrasando o desenvolvimento dele duas vezes. A fase em beta fechado foi um caos de má organização. E ainda por cima, eles tiveram problemas com os direitos autorais e foram obrigados a mudar o nome do jogo de VHS pra Video Horror Society. Então, eu não preciso nem explicar por que esse jogo recebeu tantas avaliações negativas. Isso durante o pouquíssimo tempo que ele teve online. Até que em 2023, infelizmente, eles acabaram fechando as portas porque o game não era mais rentável o suficiente. Olha, o VHS, ele era até que divertido de sobrevivente. Ele tinha um diferencial de ser focado no combate contra o killer, mas os devs, eles não tiveram muita sorte com o jogo. Sem contar que eles viram que não era tão fácil assim fazer um game que corrige os problemas do DBD. E falando em problemas, não podemos esquecer o nosso nono lugar, o Last Year, que tem 61% de aprovação em 9.300 análises. Essa nota meio baixa se deve a vários motivos. Primeiro, o jogo foi bancado em boa parte pela própria comunidade em 2014. Porém, ele foi atrasado diversas vezes e só foi lançado quatro anos depois. E durante o período do seu desenvolvimento, os investidores que se questionavam do progresso do jogo eram simplesmente banidos do Discord e destratados pelos devs. O que é um verdadeiro exemplo de como lidar com o consumidor. Mas o que os jogadores não sabiam é que além de eles terem pedido uma vaquinha para fazer esse game, por trás dos bastidores, eles ainda estavam recebendo um incentivo do governo canadense de mais de um milhão de dólares. O que fez o pessoal começar a se questionar se o game não se passava de uma lavagem de dinheiro. E eu não tiro a razão deles. E como se não fosse drama o suficiente, os devs resolveram lançar o jogo numa plataforma chamada Discord. Sim, o Discord que você usa para conversar com seu amiguinho enquanto você joga. Pois é, ele estava querendo expandir para virar uma plataforma de jogos e aparentemente só durou tempo o suficiente para lançar o Last Year até que chegou a sua iminente morte. De lá pra cá, o jogo já foi relançado umas três vezes com três versões diferentes e por mais que o jogo esteja num lugar mais saudável agora, não sobrou quase nenhum fã depois de toda essa baguncinha. O que é totalmente compreensível. E essa é uma ótima deixa para a gente falar do nosso oitavo lugar da lista. Evolve, que tem 65% de aproveitamento em 9.200 votos. Muitas pessoas não sabem, mas esse jogo, ele é o verdadeiro pioneiro do gênero assimétrico de terror, não o DBD. O Evolve, ele foi lançado lá para fevereiro de 2015 com uma premissa muito interessante. Seriam quatro heróis armados até os dentes, lutando contra um monstro gigante e um planeta abandonado. A ideia é da hora, mas como muitas coisas na vida, o que quebrou as pernas deles foi a prática. Aliás, a ideia dos devs inicialmente era de ser quatro jogadores contra um EA. Só que devido à pressão dos executivos, eles acabaram mudando os planos para deixar o jogo um pouquinho mais apelativo para os consumidores. Agora o problema disso é que essa pequena mudança de planos aconteceu com o jogo já em desenvolvimento. Então pense no processo caótico que o Evolve passou. Tanto que isso obviamente se estendeu para a gameplay do jogo, que não agradou todo mundo. No lançamento de Evolve, o grande primeiro problema já estava na cara, o preço dele. Olha bicho, o jogo custava uma pequena bagatela de 80 fucking dólares, que seriam uns 250 reais naquela época e 400 hoje em dia. Um precinho mais salgado do que comida de vó. Mas além disso, o game já lançou com mais de 40 DLCs, o que faz você se questionar se realmente deveria vir tanto conteúdo extra ou se deveria vir tudo incluso em um jogo que já custa fucking 80 doletas. E tem mais, o balanceamento do game estava muito ruim mesmo. E os devs só conseguiram enviar o seu primeiro patch três meses após o lançamento, quando o jogo já estava beirando a bater as botas. E depois, ao invés de tentarem manter o game atualizado, eles resolveram lançar outro jogo, o Evolve Estágio 2. Essa decisão faz o Overwatch 2 ficar belíssimo na praça, bicho, quase um Harry Cavill dos games. Pois é, mesmo o jogo tendo vendido mais de 2 milhões e meio de cópias só no seu lançamento, devido a má gestão e má desenvolvimento do jogo, o projeto Evolve logo flopou, fechou seus servidores e até pediram para remover o Evolve 1 da Steam, como se fosse uma tentativa de apagar os seus erros. E falando em erros, o sétimo lugar é um jogo que pagou por conta dos erros da sua própria empresa. Eu tô falando de um jogo chamado Prop Night. Na Steam, ele tem cerca de 65% de aprovação em quase 20 mil reviews. O motivo dessa nota meio baixa é simples. Do dia pra noite, o jogo fechou seus servidores e deixou seus fãs órfãos, sem nenhum aviso. Esse jogo, ele teve esse fim, pois a sua empresa mãe lançou um jogo chamado The Day Before, eu acho que você já ouviu falar dele, e ele basicamente sujou a reputação da empresa e levou ela à falência, matando por tabela o Prop Night. E isso aí é bem triste, bicho, pois ele era um dos poucos jogos de terror assimétrico, vivos e com fanbase sólida. Além dele ser bem divertidinho e ter uma premissa legal de misturar Prop Hunt com Dead by Daylight. Porém, como o jogo morreu sem aviso e não deu reembolso pros brothers, que pagaram por ele, dá pra entender as notas negativas. Agora, um jogo que eu tenho um pouquinho de dificuldade de entender as notas negativas é o Texas Chainsaw Massacre, que está em sexto lugar, com 75% de aproveitamento, em 13.800 análises. Esse aí é provavelmente um dos melhores jogos assimétricos já feitos, na minha humilde opinião. Simplesmente uma das mais fiéis e mais divertidas adaptações que eu já vi. Dito isso, recentemente o jogo tem recebido várias notas negativas na Steam por dois motivos. Primeiro, o preço das suas DLCs e segundo, a relação dos devs com a sua comunidade. Sobre os preços, realmente eles são bem salgados, bicho. Uma DLC com um personagem é no mínimo 32 reais e se for a do Leatherface do Nicotero, são 50 fucking reais. E melhor ainda, bicho, o seu personagem vem com zero mudança na gameplay. Nem ao menos vem com novas perks e estatísticas diferentes, como acontecia no jogo do Jason. Olha, bicho, querendo ou não, são atualizações que mantêm o jogo vivo. E se os preços pelas DLCs já estavam altos? Fica pior ainda saber que a equipe não estava só fazendo mudanças que não agradavam a sua própria comunidade, como eles também passavam o dia discutindo com os fãs no Reddit. Ah, bicho, é evidente que os devs do jogo não conseguem receber críticas construtivas e eles respondem de forma jocosa e levemente hostil os seus fãs. Não importa o quão inocente seja o comentário, eles estão lá descendo a lenha nos caras. E isso pega mal pra caramba. Olha, o jogo ainda está vivo, mas eu tenho medo pelo seu futuro. Se é assim que os devs vão continuar lidando com a comunidade, eu acho que ele não tem muito tempo assim. O que é uma pena, pois é um dos meus jogos assimétricos favoritos. Outro jogo que está em declínio de jogadores, mas que eu não acho que os devs ligam tanto assim, é o Project Playtime. Ele está em quinto lugar com 80% de aproveitamento e mais de 37 mil análises. Esse game foi uma tentativa da franquia Playtime de tentar entrar no gênero de terror assimétrico. Mas diferente de boa parte dos jogos dessa lista, o investimento foi bem mais modesto. O jogo se passa numa fábrica de brinquedos, onde seis mini trabalhadores tentam montar um boneco gigante enquanto eles são perseguidos por um monstro em formato de brinquedo. É basicamente um simulador de trabalhador da Mattel. Esse game, ele teve bastantes polêmicas com seu estilo de monetização meio predatório. Mas, como ele tem uma avaliação bem decente na Steam, eu acho que o público-alvo dele não ligou tanto assim e está satisfeito o suficiente com o jogo. Pessoalmente, eu acho ele bem divertidinho nas primeiras duas horas e depois disso ele fica bem repetitivo e bem enjoativo. Agora, no quarto lugar, nós temos um jogo de tubarão chamado Depth. Ele possui incríveis 89% de aproveitamento em apenas 23 mil reviews. Talvez eu tenha me precipitado um pouco dizendo que Evolve foi o jogo que iniciou o gênero de terror assimétrico. Pois esse game do tubarão, ele já fazia isso em 2014, um ano antes e dois anos antes do DBD. O game se passa no fundo do mar, onde um grupo de mergulhadores precisa sobreviver a um ataque de tubarão. Olha, eu já ouvi muita gente falando bem desse jogo, dizendo que ele é realmente muito bom mesmo contra IA. Pois infelizmente, hoje em dia, nós não temos mais jogadores o suficiente para partidas PVP. É uma pena. O que é um caso parecido com o nosso terceiro lugar, o Sexta-feira 13, que tem 79% de aproveitamento com mais de 76 mil análises. Olha, xablauzinho, quanto mais análises, mais difícil manter uma nota alta. Sim, esse sou eu tentando justificar a ordem maluca da minha lista. Os jogos se tratavam de 7 sobreviventes tentando escapar de um Jason em Camp Crystal Lake e era diversão pura, bicho. Eu não sei se era proposital, mas as coisas que aconteciam no jogo eram tão engraçadas que dificilmente outro jogo assimétrico vai conseguir reproduzir qualquer coisa parecida. O Friday era único e não se importava tanto com o desbalanceamento dele mesmo, pois ele entendia que isso era um dos ingredientes que fazia ele ser único. Olha, para ser advogado do diabo, talvez o jogo morreu antes de chegar naquele ponto clássico que os devs iriam querer que tudo fosse balanceado. O que poderia matar sua diversão aleatória, mas nunca saberemos. O motivo do óbito desse game foi um processo pelos direitos autorais da franquia que impediu o game de adicionar novas atualizações. E você sabe que um jogo online sem atualizações é um jogo morto. É uma pena o fim que esse game teve, para mim ele é um dos mais divertidos jogos online que eu já vi. Se você tem ele na Steam, você ainda consegue jogá-lo, mas no final de 2024 ele vai ser fechado para sempre. Agora em segundo lugar, nós temos um game chamado The City, com 78% em mais de 91 mil análises. Esse jogo é basicamente um Among Us de terror assimétrico, onde o objetivo é você descobrir quem são os monstros antes das luzes apagarem. Ou você pode tentar sobreviver e matá-los no meio do apagão, ou se você for um monstro, você vai matar todo mundo. Enfim, você entendeu. Esse game é bastante divertido para jogar em grupo, mas solo é só o caos. Como geral tem armas desde o início, ele acaba sofrendo do problema de atire primeiro e pergunte depois. Já que você acaba ganhando pontos, matando gente, então meio que fazer roleplay pode ser uma perda de tempo. E sinceramente, me surpreende a média alta desse jogo, levando em conta a comunidade, os bugs e até uma grande atualização que os devs fizeram, que mudou o The City quase que completamente. E os jogadores não gostaram dessa nem um pouquinho. Não é o meu favorito esse aí, aliás, para mim é um dos piores assimétricos. Mas ele tinha uma comunidade bem fiel, que realmente gostava dele, e eles lançaram o 2, que eu não acho que está muito bom não. Segundo as notas da Aishin, parece que o negócio é pior ainda. E antes que a gente fale do primeiro lugar, eu queria fazer uma menção honrosa para dois jogos. Primeiro, o jogo do Predador Hunting Grounds, que tem 78% na Aishin, mas eu não acho que ele seja um jogo de terror assimétrico. Eu acho que ele está mais para um shooter, então eu não queria colocar ele na lista por causa disso. E também, tem um jogo do Dragon Ball assimétrico, que o pessoal pede muito para eu falar dele, mas pessoalmente eu não acho ele muito interessante não. E agora vendo que ele tem 53% de aceitação na Aishin, eu tenho menos interesse ainda. E não se preocupe, eu não esqueci do jogo do Evil Dead, é que meio que quando ele veio para Aishin, ele já estava morto. Então eu fiquei meio assim de colocar um jogo que não chegou a nem ter mil reviews nessa lista, além do fato de que ia quebrar o formato bonitinho do Top 10. O jogo era muito divertido, mas como muitos outros, ele foi mal gerenciado pelos devs e pela empresa mãe. Uma pena. E o primeiro lugar mais óbvio de todos os tempos fica para o Dead by Daylight, que por mais que ele não tenha uma porcentagem muito insana, que é 80%, ele tem mais do que 5 vezes mais análises do que o segundo lugar na lista. É incrível que o jogo tenha conseguido manter essa nota alta com mais de 500 mil análises. O Dead by Daylight pode não ter dado origem ao seu gênero assimétrico de terror, como dizem pelas ruas, mas ele definitivamente ajudou a definir o gênero. Dezenas e dezenas de jogos copiam ele todos os anos. E pra quem não sabe, se trata de um jogo onde 4 sobreviventes tentam sobreviver a um killer inspirado em filmes de terror slasher dos anos 80. Ele começou com o objetivo de ser uma espécie de roleplay, mas hoje em dia ele tá mais pra um arcade e sobreviveu até hoje, pois os devs entenderam como os jogadores preferem jogar e não tentaram forçar nada. Eles entenderam que o jogo se tratava de um loop simulator e ficaram atualizando o jogo baseado nisso, adicionando sempre atualizações constantes com licenças incríveis. Nenhum outro jogo de terror tem tantas licenças icônicas e por isso fica impossível qualquer outro game competir com ele. Eu sei que boa parte dos jogos já foram desligados, o que é uma grande tristeza, mas me diz aí boys and girls, pra vocês, qual é o melhor jogo assimétrico de todos os tempos? Você concorda com as avaliações da Steam? Eu pessoalmente colocaria DBD, Friday e Texas no meu top 3. E falando em jogos que foram desligados, você já se perguntou por que cada um dos killers do DBD foram desativados? Pois é, eu fiz um vídeo falando sobre cada coisa que já foi desativada no DBD, no vídeo que tá na sua tela. Agora, beba sua água, como seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.